Copa do Brasil já é página virada, um passado que precisa deixar lições e fortalecer o time. Nós fizemos um pacto ali no vestiário que a gente não pode deixar que essa situação possa vir afetar a gente. Somos maduros o suficiente, jogadores experientes, com rodados, então eu não tenho dúvida que isso não vai abalar a nossa equipe. Tem que doer, em algum momento a gente tem que sentir essa dor, tem que sentir essa dificuldade, porque isso vai nos dar fortalecimento para as próximas batalhas. Osmar Loss passou o final de semana trabalhando para encontrar a melhor formação para o jogo desta noite contra o Santos. Desfalque certo é do atacante Diego Cardoso. É o nosso artilheiro no Campeonato Paulista, mas são questões contratuais, para a gente poder trazer ele para cá, a gente teve que ceder algumas coisas e a gente tem que, não adianta se lamentar muito com isso não. A ideia é ter um ataque forte para poder incomodar a defesa do Santos. Mas Osmar Loss terá pela primeira vez no ano o atacante Anselmo Ramon à disposição. O zagueiro Vitor Ramos e o meio atacante Carlinhos também estão liberados pelo departamento médico. Além de trabalhar muito, o Guarani recebeu outra boa notícia no sábado à noite. Como o novo horizontino não venceu a Ponte Preta, o Bugri tem a chance de entrar no G2 do Grupo B, caso consiga vencer o Santos no Pacaembu. A postura do Guarani vai ser sempre para tentar ter a bola. Agora, cada estratégia, cada jogo, cada momento da partida, a gente tem que ser inteligente para perceber o que é o melhor caminho. Nós não vamos fugir da nossa forma de jogar. Talvez a gente não consiga impor ela. E a partir do momento que a gente não conseguir impor a nossa forma de jogar, a gente tem que explorar aquilo que está aparecendo de maior dificuldade na equipe adversária.